Vamos começar agora o capítulo 17 do livro do Gênesis e vamos falar sobre alianças e circuncisões. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e se perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com a face por terra. Vejam só, começa com a idade de Abraão, 99 anos. Mesmo na sua idade muito avançada, ele continua dócil a Deus, continua fazendo a vontade de Deus. Deus é um homem que persevera. Como disse alguém certa vez, a fidelidade é o amor que continua no tempo. 99 anos e continua fiel a Deus. E aos 99 anos, parece que agora é que a coisa vai começar mesmo. Porque Abraão, depois dessa idade, vai fazer aliança com Deus. Daqui a pouco também vai aparecer o próprio filho de Abraão, porque Isaac finalmente vai nascer. Vocês lembram que Abraão já teve um filho chamado Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa. É filho de Abraão sim, mas não é o da promessa. Nós vamos nos acostumar com o passar do tempo a falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Jacó é a mesma coisa que Israel. O Deus de Israel pressupõe o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Dessa maneira, Abraão, aos 99 anos, quase 100 anos de idade, parece que apenas está começando. Quer dizer, essa juventude interior de uma pessoa que segue a Deus. Primeira coisa interessante para se notar. Assim também, que cada um de nós possa viver essa realidade de uma juventude interior. Pessoas que servem a Deus mantêm a juventude interior, a alegria, a serenidade e a paz diante dos reveses da vida. E muitas vezes, nessa idade da sabedoria, começam ainda os grandes planos de Deus. Agora será o tempo da aliança, agora será o tempo em que Abraão terá o filho da promessa. Deus se apresenta também com um nome, assim, bastante diferenciado. Eu sou El Shaddai. O que significa El Shaddai? Na verdade, é um antigo nome divino e que parece que se pode traduzir por Deus Todo-Poderoso. Mas não é uma tradução muito exata também. O sentido é incerto. Pode significar também algo assim como Deus da montanha, Deus da estepe. Corresponde também à maneira como os povos nômades chamavam Deus. Como vocês podem ver, sim, em Êxodo 3, 14, 15, vai se revelar o nome de Deus com aquele tetragrama, o Javé. Mas, antes da revelação do nome de Deus como Javé, aparecem também outras nomeações de Deus. Por exemplo, este nome antigo, primitivo. Também, nós já tínhamos escutado um outro nome de Deus chamado El Roy. Sendo assim, parece que não é o mais correto dizer que o nome de Deus, no Antigo Testamento, se revela plenamente. De fato, não se revela plenamente, nem mesmo quando ele fala que ele é Javé. Javé parece ser apenas mais um progresso, mais um estágio dessa revelação progressiva do nome de Deus. Deus, chamar a Deus de Todo-Poderoso, de o Deus da montanha, de Eu Sou Aquele que Sou. Todos são nomes interessantes para nomear a Deus o inomeável, mas, na verdade, como vocês bem sabem, as naturezas não são nomeadas, as pessoas são nomeadas. Por isso, na verdade, no Antigo Testamento nunca se manifesta plenamente o nome de Deus, porque, no Antigo Testamento, Deus revela-se como Uno. É o chamado monoteísmo, mas Deus não revela a trindade de pessoas. Então, o nome não está da parte da natureza. A natureza é inomeável. O nome está da parte da pessoa. Mas Deus, enquanto três pessoas, só se revela enquanto três pessoas no Novo Testamento. Então, não precisamos esperar uma revelação estrita do nome de Deus no Antigo Testamento, porque não há. Na verdade, o nome de Deus, no Novo Testamento, vai se revelar como Pai e Filho e Espírito Santo. De tal maneira que Pai, quando se refere a Deus, é nome próprio. Filho, quando se refere a Deus, é nome próprio. Espírito Santo, quando se refere a Deus, é nome próprio. Mas, enfim, o tema desse vídeo não é o nome de Deus, mas é continuar comentando a Escritura Santa no Livro do Gênesis. Mas, indubitavelmente, esses detalhes vão aparecendo no texto bíblico e nós precisamos parar para fazer a explicação, não considerando só o momento atual, mas considerando o que a Igreja entende quando lê esse texto bíblico. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Desde o começo, a experiência de Deus, o encontro com Deus, pede que o ser humano corresponda ao Deus que se revela. Por um lado, está o homem que acredita por outro. Se, desde o ponto de vista da revelação divina, essa revelação é credível, é crível, porque Deus se manifesta e se manifesta de maneira razoável e sobrenatural, então é crível. Por outro lado, assentir ao que Deus revela, consentir ao que Deus revela, é algo razoável. Se a credibilidade é uma propriedade da revelação, a racionalidade vai ser uma propriedade da fé. Uma propriedade da fé. Vejam só, quando Jesus ressuscitado, Ele se manifesta aos apóstolos, Ele pede aos apóstolos, Ele diz aos apóstolos, olha, vocês não estão acreditando, então toquem aqui nas minhas chagas, vejam que sou eu mesmo. E depois de Ele dar como que essa prova empírica, tangível, que se pode tocar, então finalmente Ele pede aquela fé sobrenatural. Mas, para pedir essa fé sobrenatural, primeiro Ele proporciona como que uma experiência para que os apóstolos possam ver que aquilo que Ele está pedindo a eles, ou seja, a fé, não é algo contra a razão, apesar de não ser totalmente explicável pela razão, porque é fé. Mas não é contra a razão, é algo que é razoável, ou seja, é razoável crer, é razoável acreditar. Eu diria mais, o mais razoável é crer, é acreditar, ou seja, é de acordo com a razão, não vai contra a nossa razão. Por isso, desde o começo, Deus pede ao ser humano que diante da sua revelação que é crível, o ser humano manifeste fé e essa fé é razoável. Nesse sentido, pede, que seja uma fé que se manifeste em consequências. Olhem só, eu sou eu, Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, a fé em Deus está conectada com a perfeição da vida. Eu sou eu, Shaddai, anda na minha presença. Seria a parte dogmática, né? Talvez a gente poderia até dizer mais, eu sou o Javé, ou melhor, eu sou eu, Shaddai, parte dogmática, anda na minha presença, parte espiritual, ser perfeito, parte moral. Nessa pequena expressão, estão condensados o dogma, a espiritualidade e a moral. Eu sou eu, Shaddai, dogma, anda na minha presença, espiritualidade, ser perfeito, moral. vejam só como a espiritualidade, ela está como que no meio do dogma e da moral. É sério, porque para viver uma vida moral autêntica, para realmente estar na presença de Deus, para viver uma vida de perfeição e de santidade, é muito importante acreditar, ter fé e rezar esta fé. Que esta fé, que é aquilo que nós acreditamos, que os artigos da nossa fé, que o conteúdo da nossa fé passe pela oração. Deus se revela a Abraão num contexto de oração, é um diálogo entre Deus e Abraão. Deus se manifesta a Abraão, Deus fala com Abraão e Abraão responde. O que é a oração, senão esse diálogo com Deus, esse falar com Deus? Vejam só como aqui já se vai cada vez mais estruturando a maneira como nós devemos crer. Nós devemos crer com uma perspectiva de melhorar a vida. Em primeiro lugar, a vida espiritual. Por isso, ser perfeito. Mas ser perfeito sem estar na presença de Deus é impossível. É impossível ser perfeito sem estar na presença de Deus. Então, crê, reza e faz, age. Dogma, espiritualidade, moral. Eu instituo a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. Aliança. A meu ver, eu fiz um estudo durante praticamente quatro anos sobre a palavra aliança, me deixando guiar pela obra do teólogo francês Jean Danielou, teólogo, historiador francês. E o resultado dessa pesquisa foi publicada e é simplesmente a seguinte. A palavra aliança, ela permeia, ela está presente em toda a Sagrada Escritura como que dando a coluna vertebral a toda a Bíblia. A coluna vertebral da Sagrada Escritura é o conceito de aliança. Deus fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, fez a aliança com Moisés, Deus vai fazendo alianças. E quando Jesus Cristo institui o sacramento da Eucaristia, ou seja, o sacramento do seu corpo e do seu sangue através das espécies do pão e do vinho, ele disse que esta é a aliança no meu sangue, esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. É interessante observar que mais uma vez está a palavra aliança, só que agora uma aliança no sangue do próprio Cristo. Com Abraão nós vamos ver a aliança de uma maneira que se aproxima muito daquilo que vai ser a aliança em Cristo, porque a aliança em Cristo vai ser uma aliança no sangue. E a aliança que Deus vai fazer com Abraão necessita o sangue, por isso Deus fala da circuncisão, que vai implicar, para fazer a circuncisão, implica também no derramamento de sangue. Vejam só, se na mente do povo do povo de Israel no sangue, o sangue é símbolo da vida, assim também a aliança em Jesus é a aliança no sangue dele, porque ele é a vida. João capítulo 14 versículo 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida e nos dá vida. João capítulo 10 Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vejam só, a vida derrama a vida para que tenhamos vida. Mas, já se manifesta aqui no livro do Gênesis como anúncio, como figura daquilo que virá em Cristo. Diante dessas maravilhas da graça de Deus, Abraão cai com a face por terra. Abraão cai com a face por terra. Abraão adora. Abraão se coloca diante de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, das montanhas, de Deus, que tudo pode, montanha é símbolo de poder, de força, não é verdade? Então, ele se prostra, ele cai diante de Deus, diante das maravilhas, diante das revelações, diante daquilo que está acontecendo, diante daquilo que Deus vai mostrando para ele, ele adora, ele adora. Vejam só, como a descoberta da fé, da espiritualidade e da moral nos leva, mais uma vez, a ficar de joelhos, a prostrarmos-nos. Deus se revela, fé. Nós rezamos com aquilo que Deus revela, com o conteúdo da revelação, espiritualidade. E isso nos leva à perfeição de vida, a aperfeiçoar a nossa vida, a nossa espiritualidade. Uma vez que Deus aperfeiçoa a nossa vida através da fé e da espiritualidade, a nossa oração se purifica novamente. então a gente cai face por terra. O que significa isso? Significa que a vida de oração ela tem fases. Primeiro, você está na presença de Deus, depois você cai com a face por terra. Já são dois momentos específicos de uma vida de oração. Estar na presença de Deus é como que esse dom de ciência, o prostrar-se diante de Deus, simbolicamente aqui já significa o santo temor de Deus, que é o início dos caminhos do Senhor e a sabedoria que é o fim. Parece que nesse gesto de prostrar já está nos indicando as fases mais altas da vida espiritual. Os nossos antigos falavam de três momentos da vida espiritual que é a purificação, a iluminação e a união. Ora, purificar-se dos pecados, receber a luz de Deus numa fé cada vez mais pura e finalmente a união com Deus pela caridade sem deixar a esperança. Caia por terra você também. Adore. Mas para chegar lá como pressuposto dessa fase mais elevada de fé, esperança e caridade no nível já de união é importante estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus receber o conteúdo da fé e consequentemente uma vida que vai se aperfeiçoando cada vez mais em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas enfim, até o momento Abraão cai por terra. Vamos continuar na próxima aula. Abraão 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 Amém